Música Na região noroeste do estado, Ijuí foi a segunda cidade a receber a caravana da transparência. O município tem uma população de 82 mil habitantes e está entre as 10 melhores cidades em qualidade de vida. A economia é baseada na criação de gado, plantio de grãos e na indústria de máquinas e implementos agrícolas. No auditório da Unijui, Universidade Regional do Noroeste do Rio Grande do Sul, foi feita uma explanação sobre as finanças do estado. Na abertura, o governador José Ivo Sartori disse que o momento é de crise e requer paciência, diálogo e colaboração. As finanças do estado ou a situação financeira do estado, ela não chegou no limite, ela passou do limite. E é isso que nós precisamos superar com muita clareza, com tranquilidade e por isso que nós estamos nessa caminhada aqui para mostrar para a sociedade e para a população aquilo que é a realidade financeira do estado do Rio Grande do Sul. Sabemos do quadro de dificuldades, mas ao mesmo tempo precisamos investir, criar alternativas e priorizar algumas ações daqui para frente em conjunto com o governo do estado, com o setor privado, enfim, com toda a comunidade regional. E esse é um grande momento que o estado vem às regiões para esclarecer, mostrar a realidade, mas ao mesmo tempo colher sugestões para que tenhamos o melhor desenvolvimento das regiões juntamente com o governo do estado a partir desses encontros regionais. Depois, a caravana da transparência se deslocou para a região central. Em Santa Maria, cidade universitária e a quinta mais populosa do estado, foi feito o mesmo detalhamento sobre as finanças do estado. O ato que reuniu o governador, secretários, prefeitos da região e a comunidade acadêmica ocorreu no auditório da Universidade Federal de Santa Maria. Nós queremos alcançar o futuro, estamos predispostos a criar condições de investimentos novos no Rio Grande do Sul para justamente ajudar no crescimento e no desenvolvimento do Rio Grande. Temos o planejamento estratégico, temos vários diagnósticos prontos na nossa região e temos fazer com que o estado entenda quais são as nossas prioridades e fazer essas ações se tornarem realidade.